Senta, eu não... Fala onde tá a porra dos dólares, senão eu vou puxar a porra do pino. Fala, senão eu vou te frutir a cabeça da tua filha! Preso com outro nome. Por ironia, meu filho também é um infiltrável. Às vezes, pra sobreviver, é preciso se tornar outro. E o importante é acreditar no personagem. Como um ator que não pode errar a fala. O Pedrudom não existe mais, mané. Quando avisar pra gerar o cupom de 257, tá de volta. É isso. É isso. É isso. É isso.